Porto Gurtinho, vamos dizer assim, existe uma integração, por exemplo, os portos, rodovia e até ferrovia daqui a pouquinho, né? Quer dizer, é a questão de logística que viabiliza a questão dos produtos, né? Nós vamos chegar em determinados mercados, tanto consumidores, né? E até nós também como produtores, o produto com muito baixo custo. E isso vai viabilizar a nossa atividade econômica. Assim como também para a região vai trazer uma questão social de desenvolvimento muito grande. Porque as empresas vêm se instalar em torno de nós, porque a logística está com nós, né? E hoje eu digo assim, a logística talvez hoje seja um dos principais instrumentos para viabilizar a produção. Tanto a nível de Paraguai, como nós estamos aqui dentro do Paraguai, né? O que a gente está vendo até certo ponto tinha uma dificuldade muito grande para não se chegar até os outros pontos do Paraguai. Isso aqui vai ser um desenvolvimento muito grande para a região e a gente vê várias áreas que podem ser abertas e se tornar produtivas, né? Mas também a nível, por exemplo, de Brasil em si, Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul, o próprio Brasil em si como um todo, né? Que nós vamos conseguir chegar aos portos do Chile de forma fácil, né? Uma rodovia aqui que está sendo aberta linda, né? Com uma estrutura bárbara que vai dar suporte realmente para toda essa produção nossa a ser escoada, né? E aí